Esta é uma mensagem de prioridade alfa, tropa nova. Tem alguém me ouvindo? Estamos cercados. Alerta! Gang está atacando. Alguém aí? Beleza. Tem mais alguém vendo uma espada gigante no céu? Tem eu. Tá bem ali. Guardiões? Gang, o Conquistador, está atacando. Conseguimos evacuar quase todos, mas cercaram as últimas naves de resgate. Não vamos aguentar muito tempo. Relaxa, Nova Prime. A cavalaria chegou. Esmurramos qualquer problema. Aceitamos qualquer pagamento. Rocket, você pilota. Groot, não toca em nada. Vamos dar uma surra no King. Tudo certo aí em cima? Na real, melhor nem pensar nisso. É, eu ouvi isso. Guarda suas opiniões sobre a minha técnica de voo pra você, Quill. Só quero sair desse chiqueiro e chegar à entrada de água. Escuta, Rocket. Será que dá pra dar um tempo nessa história de destruir a minha nave e abrir essa escotilha pra gente, por favor? O que? Não tá aberta ainda? Deve estar emperrado, ou alguma coisa assim. Ótimo. A gente vai ter que usar o controle de emergência manual que eu falei pra vocês. Ainda não acredito que esse é seu controle de emergência manual. Tá, admito que tá mais pro lado complicado. Mas pelo menos funciona, não é? Essa é a nossa saída. Só preciso usar uma mina de gravidade pra tirar esse negócio do caminho. Por que tem uma placa reforçada nos controles? Bom, sabe como o Groot adora apertar botões? Eu meio que não quero ele perto dele. Hum, uma precaução bem sensata. É, mas não precisa parecer tão surpresa. Se sobrevivermos a isso, voto por simulações para emergências futuras. Beleza, pessoal. A gente tá quase em posição. Prepare-se. Beleza, vamos pular. Assim que estivermos baixo o bastante. Ele tava usando um propulsor a jato. Tá brincando, né? Ele não usa nem camisa. Beleza, novo plano. Pulamos agora. Grax, você tem que aprender a olhar antes de pular. Eu olhei. Daí eu pulei. Tá. Deixa eu adivinhar. Esse Kang, o Conquistador, adora viajar no tempo? Eu disse. Os Guardiões da Galáxia. Sim, eu sei. Eles são um bando de... Ai, nossa. Oi, Guardiões. Obrigada pela ajuda. Um barco de resgate deve estar chegando para recolher os últimos civis. Por favor, façam o possível para ajudar a limpar a área. Mas não desgrudem os olhos das forças de Kang. Sem olho? Como ela espera que a gente enxergue-se? É só um jeito de falar. Drag, isso não tá legal. É caos pra todo lado. Esses civis não poderão sair se não apagarmos as chamas. Talvez possamos usar algo do nível superior. Não entendo. E esse Kang? E o que ele quer, afinal? Não entendo. Para trás. Minha força colossal deverá destruir esta parede moderadamente danificada. É isso aí, Kino. Deu certo. Agora nós temos o nosso próprio trone bombeiro. É, acho que gorei o negócio. Foi mal, pessoal. Todos estão seguros. Bom trabalho. Cuidado, ataque! Opa! Estou começando a achar que foi uma péssima ideia. Estou começando a achar que foi uma péssima ideia. Certo? Isso foi estranho. Mas olhem só. A estação da mina é de gravidade. Uhul! Sabia que ia funcionar. Eu ajudarei com a abertura da porta. Parabéns, pessoal. Vocês acabaram de salvar o lendário... Ei, aonde vocês vão? Ninguém quer o autógrafo do Senhor das Estrelas? Ei, todos estão bem? Estamos aterrissando. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente encontrou os capangas do Kank e descobrimos uma tecnologia senha do futuro. Esperem só pra ver. Rocket, você tem algo que possa destruir esse metal reforçado? É claro. Ao contrário de vocês, eu tô sempre preparado pra situações como essa. Bom trabalho. Agora só precisamos ajudá-los a chegar ao barco. Uau! Como o Groot fez isso? É o que eu tava tentando contar antes. Com essa geringonça do tempo que a gente encontrou, ele consegue crescer e encolher sempre que quiser. Ou envelhecer e rejuvenescer se quiser, em termos mais técnicos. Mas parece que não funciona em mais ninguém. Eu sou o Groot! É, esse foi o último. Bom trabalho aqui. Fomos muito bem hoje. Claro, assim que eu cheguei. Quill, responda! Estamos sendo atacados. E nossos escudos estão quase destruídos. Segure a nave agressora enquanto fazemos os reparos. Acho que estamos fazendo hora extra, hein? Ei! Aquilo tá atacando a minha nave? Que feio! Vamos sair daqui antes que isso cause mais danos. A Milano pode explodir a qualquer momento. É muito perigoso entrar. Rocket, é possível acessar os sistemas de defesa remotamente? Talvez! Vale a pena tentar de qualquer forma. Ah, isso vai ser bom, Lizzie! Beleza, deu certo. Agora a gente só precisa subir lá e disparar o negócio. Mais outros tiros e pronto. Está quase destruído. Belo tiro, Rocket. Somos vitoriosos! Tá bom. Beleza, valeu. Não existe satisfação maior do que o triunfo forjado no campo de batalha. Não é glorioso, minha querida Ravonna? Tanta devastação. Seu poder é insuperável, meu Kang. Gostei disso. Diga de novo. Tanta devastação. Seu poder é insuperável, meu Kang. Hum, a segunda vez é igualmente agradável. Os recém-chegados lutam com coragem. Formigas insignificantes. Eles não representam nenhuma ameaça. Mas mesmo assim, vamos colocá-los frente a um desafio mais temível. Um Celestial aqui? Mas por quê? Vai saber! Mas não parece que ele está aqui para fazer a vida. Meu Kang, Azzon, o pesquisador, isso não é exagero? Exagero? Eu o encontrei no fim dos tempos. Enfraquecido e afariado. Então, ele deve demorar um pouco para destruí-los. E aí, aquilo está acertando para a gente? Acho que sim. Olá, criatura gigante incompreendente. Não, peraí! Ela está atacando! Cuidado, pessoal! O dia está ficando cada vez melhor. Você fez algo que despertasse a ira dessa coisa, Peter? Por que todo mundo me pergunta isso? Não! Não dessa vez! O que acabou de acontecer? Um palpite? Mais daquela tecnologia de viagem no tempo do Kang. Precisamos parar aquele raio laser. Alguma ideia? Se eu tivesse outro reforço, uma mina de gravidade podia funcionar. Pena que a gente não tem material para construir. E se usarmos as peças daquela nave? A gente precisaria primeiro desmontar. Será que o nosso novo camarada pode nos ajudar? Aí! Acho que está funcionando. Peraí, o que acabou de acontecer? A nave? Ela se revende? Como isso é possível? Tudo isso por um reforço de gravidade. Pelo menos agora temos alguma coisa para atacar com ele. Peraí, o que acabou de acontecer? Deixe comigo. Nada ficará em meu caminho. Peraí, o que acabou de acontecer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pessoal, acho que a gente trenou, hein? Certo. Vamos procurar um ponto fraco enquanto temos chance. Isso, exatamente o que ela disse. Faz isso. O que foi? O robôzão assustador que quer nos destruir? É, já percebi. Não. Estou falando do reforço de gravidade no peito dele. Você acha que está funcionando? Você pode fazer prever uma lina de gravidade em algo tão poderoso quanto um Celestial? Não dá para prever o resultado. Bem observado. Com certeza a gente deviu dar. É, é melhor correr. Somos vitoriosos. De novo. Obrigada. Ganharam tempo suficiente para que nossas naves de evacuação derrotassem as forças de Hankang. Ei, sem problema. Quanto maior eles são, mais eles te machucam. Daí, Quill. Pergunta qual é a nossa recompensa. O que são aqueles? Nossa deixa para ir embora. Vamos! Eu sou o Groot. Ah é, não conta com os ovos ainda, cara. Aquela espada gigante ainda está lá fora. Ele foi embora? Eu sou o Groot. Uma transmissão de emergência? Da Terra? Terra? Não é possível que Hank já esteja lá. Isso é impossível. Mesmo assim, temos que ir até lá para avisá-los. Por que a gente precisa ajudar eles? Porque somos os Guardiões da Galáxia. Ah! Eu sou o Groot. Não tememia. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.